Música Bota a pressão o Iago Iago ganhou a jogada, ficou no chão o Douglas Olha a arrancada do Iago Acompanhando o Léo, Iago vem em diagonal Arrumou para o pé esquerdo Rolou a bola para o Vinícius na grande área Limpou, bateu Música A passada é boa O lance é legal, Iago Gol Iago O Iago entre os zagueiros Tapa no canto do Danilo Fernandes Música Iago traz a bola Já invadiu a área do Fluminense Pedalou para cima da marcação, bateu Corrida do Iago Pega junto a linha lateral, domina Iago já fez a finta Insistiu no lance individual Música Iago Iago GOOOOOO GOOOOOO Iago Para trazer a VIA A mirada para o Atlético Paranaense Música 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 Iago Iago toque na trave Música 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 Thiago se aproxima da grande área Rolou a bola para o Pablo no deslocamento Música 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 Iago na cobrança do escanteio Música 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 Iago prendeu Fez o passe lá dentro da área Para o Nicão Música Tocou a bola para o Iago Tentou passar pelo Arthur Vai levantando a jogada para o meio Fez o passe Música 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 Vai se mandar para o contra-ataque O Iago Fazendo a jogada Boa enfiada para o Sid Clay Música Música Olha o Iago Cruzamento para a área Giovani está de frente Girou Bateu Música Desarmou O Iago Música Música Iago Prendeu a bola Ainda controla a situação Iago Música 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 Olha o Iago Bagunçou a zaga do Vinci O Iago Rolou Caprini Atrás O chute para o gol Música Botou o Iago Para correr Bola muito forte Para o Iago Ele ganhou o lance Foi puxado Iago Olha só Abra o chute Para o gol Música Iago Iago cruza Wesley Natan De cabeça Iago Passou pelo Samuel E vai levando a bola O Iago Um bom toque Para o Pablo Iago Por entre as pernas Do Rafael Carioca Inverteu bem a jogada Música